Começa esse vídeo pedindo o seu like, sempre importante. Vamos ver se a gente consegue 250 likes em menos de 60 minutos. Esse é um número importante que precisa ser alcançado para fazer com que a nossa comunidade de reflexão cresça ainda mais aqui no YouTube. E o vídeo de hoje, ele é uma continuação de um vídeo que eu fiz ontem. Porque muitas coincidências aconteceram ontem a respeito da Lava Jato. Mas vamos começar do início. Você ficou sabendo que o Renan dos Santos, líder do MBL, foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo por corrupção, tráfico de influência, dentre outras coisas. E o Renan dos Santos, ele acabou se manifestando. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa entender um pouco mais a acusação e também a contraparte. Mas ontem, o Renan, ele também fez uma meia-culpa a respeito de todo esse ambiente de caça às bruxas corruptas que nós temos no Brasil. Olha só que interessante o que o Renan dos Santos falou. E ele provocou a ira dos Lava Jatistas. Peraí, deixa eu abrir para vocês. Vocês precisam ler. Ele falou várias coisas aqui a respeito, dando algumas explicações sobre a acusação, sobre o envolvimento dele ou não. E no final, ele diz o seguinte. Por fim, minha reflexão. Vivo hoje as consequências políticas do Estado policialesco e do espetáculo de denúncias que inconscientemente ajudei a fomentar. Não é essa a justiça que imaginava defender quando saí às ruas para defender o próprio Ministério Público em 2013. Ironias de um país maluco. E é claro que esse Estado policialesco, essa política do espetáculo, como que ele usou aqui o termo, essa política do Estado policialesco e do espetáculo tem a ver, claro, com a Lava Jato. Nós vimos em vários momentos espetáculos da Lava Jato como se fossem um filme de Hollywood. Carros de polícia, giroflex, pessoas com armas gigantescas, máscaras da polícia, coletes à prova de bala, como se fosse uma invasão, um ataque terrorista em um filme americano. Tudo isso fez parte do espetáculo e o próprio MBL, claro, ajudou a fomentar como o próprio Renan assume a sua culpa. E o pessoal da Lava Jato, os lavajatistas do Antagonista, ficaram assim malucos com o Renan. Começaram, é, peraí, não é bem assim, nós defendemos o combate à corrupção e aí se um juiz, um promotor, e o Filipe Moura Brasil falou, se um juiz, um promotor, um procurador fugiu um pouco da linha, ele também tem que ser punido, coisas do tipo. E depois o Mário Sabino, que é o careca, não é aquele rapaz que fica assim, é o outro, começou a falar, não, nem conheço o Renan, blá, 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 coisas assim. Porque vocês sabem que o Antagonista é um portal que é lavajatista, apoia Sérgio Moro e muitas vezes passa esse tipo de imagem que vale tudo no combate à corrupção. Mas, ontem, nós também tivemos duas situações envolvendo a Lava Jato que eu achei muito interessantes. A primeira delas foi um texto do Reinaldo Azevedo. O título do texto do Reinaldo Azevedo é o seguinte, Estudo Evidencia que Lava Jato foi plataforma ideológica da extrema direita. E aí ele traz um estudo de um professor, de um pesquisador, que fala sobre a Lava Jato e como ela ajudou a fomentar todo o pensamento da extrema direita no Brasil. Principalmente com essa questão da perseguição, como isso é muito aderente à classe média, que vocês sabem, a classe média no Brasil, ela é muito favorável ao pensamento de que política é combate à corrupção. A política, ela se divide entre honestos e desonestos. E aí ele vai falando aqui, a pesquisa do professor, ele fala sobre o iliberalismo, ele cita alguns pontos, inimigos do povo, embora no começo a força-tarefa houvesse um argumento de que a Lava Jato foi possibilitada pelo direito, depois o direito passa a ser um obstáculo que precisa ser denunciado. Vem a campanha das 10 medidas contra a corrupção capitaneada pelo Dallagnol, e a defesa de reformas para ampliar o poder dos próprios agentes que conduzem a iniciativa anti-corrupção. E aí ele continua, fala do populismo da Lava Jato, ameaça e doença como metáfora, então eles falam que a corrupção é um câncer e tem as suas metástases e precisa ser combatido. Então é um discurso bastante populista. E depois eles falam também da perseguição do inimigo, no caso os corruptos. Lava Jato como fruto, não como intenção. Existe esse debate, se a Lava Jato deve ser considerada culpada de tudo o que acontece no Brasil desde 2016, e se a força-tarefa tinha ou não a intenção de fragilizar a democracia no país. Mas como disse no início, não estou interessado nas intenções, estou mais interessado nos efeitos gerados a partir da intenção entre aquilo que eles fizeram com aquilo que outros fizeram. E aí nós temos que lembrar que o André do Rap, ele foi solto por conta da Lava Jato. Porque o instrumento que possibilitou a soltura do André do Rap, ele foi instaurado no pacote anticrimes, ele foi inserido no pacote anticrimes por conta das prisões preventivas que eram usadas pela Lava Jato como instrumento de tortura para obter delações premiadas. Por isso que aconteceu daquele mecanismo, daquele instrumento ser inserido que acabou beneficiando a Leda do Rap. As distorções jurídicas da Lava Jato provocaram outras distorções para corrigir distorções anteriores. E virou, claro, essa bagunça. E por falar em prisão preventiva, ontem no programa Roda Viva da TV Cultura, o João Saldanha, o João Saldanha não, o João Santana, perdão, ex-marqueteiro do PT, falou da Lava Jato como também um instrumento político. Ex-marqueteiro do PT diz Lava Jato foi o melhor esquema político de marketing. E aí ele fala, né? A Lava Jato foi o melhor esquema político de marketing já montado no Brasil. Se tivesse um prêmio de marketing político eleitoral, a Lava Jato teria levado o tricampeonato. Ele fala o seguinte, A entrevista foi a primeira concedida, meu celular aqui travou. A Lava Jato, querendo ou não, alimentou a rede de ódios. Tinha matéria-prima, mas não interessa a matéria-prima. Estou falando do processo em si. A máquina de ódio foi alimentada. Como nós vimos, o Renan dos Santos fez ali a sua meia-culpa, toda a política do espetáculo, e o próprio Reinaldo Azevedo, no seu texto hoje, mostrou a pesquisa que foi feita, mostrando que a Lava Jato fomentou a extrema-direita no Brasil. Uma grande coincidência, na verdade não estou falando que, ah, uma questão de conspiração, não, estou falando que foi uma coincidência mesmo. Na segunda-feira, dia 26, três pessoas diferentes falando sobre consequências da Lava Jato no mesmo dia. E uma delas até mesmo fazendo uma meia-culpa, no caso, o Renan dos Santos. Gostaria de ouvir o seu comentário, no caso, não tem como ouvir, mas tem como ler. Então, deixe o seu comentário aqui, a sua opinião na parte dos comentários do vídeo, e me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial.